Os pinheiros gemem quando passa o vento, o sol bate no chão e as pedras ardem. E aí longe caminham os deuses fantásticos do mar, brancos de sal e brilhantes como peixes. Pássaros selvagens, de repente atirados contra a luz como pedradas, sobem e morrem no céu verticalmente e o seu corpo é tomado nos espaços. As ondas marram quebrando contra a luz a sua fronte ornada de colunas e uma antiquíssima nostalgia de ser mastro valoriza nos pinheiros. Obrigado.